Cuidado comigo, eu não sou nem um santo É tudo para sempre, mas só por enquanto E certas palavras dizendo o oposto Vendi a minha alma pra viver o seu rosto Sou Deus que vem e vem, eu levo a fã Meus quinze minutos por uma semana Tem feito pra mim mesmo o que foi que mandou Agora é muito tarde, foi embora, acabou Dançando onde ninguém pode me ver Dançando pra tentar me esquecer Dançando pra fazer você voltar Dançando com a luz em seu lugar Sobe a cabeça, joga no chão É quase um desespero de estimação Pergunto a mim mesmo o que é assim Igual pra todo mundo, mas dói bem mais em mim Parece uma festa que não terminou Eu sou convidado que nunca chegou A tarde me acalma, a noite me consome Outro problema que eu batiz com o seu nome Dançando onde ninguém pode me ver Dançando pra tentar me esquecer Dançando pra fazer você voltar Dançando com a luz em seu lugar Dançando onde ninguém pode me ver Dançando pra tentar me esquecer Dançando pra fazer você voltar Dançando com a luz em seu lugar Dançando com a luz em seu lugar Dança com a luz em seu lugar